Música Receita prática e deliciosa é tudo que vocês gostam, né? Então hoje eu vou te ensinar a preparar um delicioso pudim de caneca Que fica simplesmente sensacional E sem contar, além de ser prático, piscou e está pronto Então para começar eu preciso de uma caneca Essa caneca é uma caneca pequena É metade de uma caneca grande, tá? Esse pudim ele rende três canecas dessa Dentro da caneca, pra fazer a calda, eu vou colocar a água Acrescento o açúcar Misturo bem Agora é só levar ao micro-ondas por um minuto em potência alta Já derreteu todo o açúcar Ficou essa caldinha clarinha Agora é o momento de levar mais ao micro-ondas Porém eu vou levar de 30 em 30 segundos Vou colocar 30 segundos Vou tirar pra ver Depois se for necessário eu vou colocar mais 30 segundos Então vai depender muito do seu micro-ondas Preste atenção nessa etapa Porque não pode queimar calda Porque senão vai deixar o seu pudim amargando, tá bom? Então eu vou levar por 30 segundos novamente E ficou assim, ó Já está começando a caramelizar Vou colocar mais 30 segundos novamente Gente, presta muita atenção nessa etapa Quem quiser pode estar fazendo a calda na panela normal, tá? No fogão Do jeitinho que você já faz pra um pudim normal E tá caramelizando cada caneca Não tem problema nenhum Como é um pudim de micro-ondas Então eu tô ensinando vocês a preparar tudinho aqui no micro-ondas Então eu vou levar agora novamente 30 segundos Agora sim, chegou na cor de caramelo mesmo que eu quero Agora eu vou passar por toda a caneca Virando assim, ó É só ir fazendo assim que ela vai aderindo por toda a caneca Prontinho Agora eu vou deixar esfriar um pouco Enquanto eu preparo o pudim Para o pudim eu vou precisar de um ovo Acrescento meia xícara de chá de leite Adiciono meia xícara de chá de leite Condensado Vou misturar bem Quem quiser pode adicionar nessa receita Uma colherzinha de café de baunilha, tá? Já coloquei Agora eu vou levar ao micro-ondas por um minuto Se eu tirar de lá e perceber que ele ainda tá um pouco líquido Porque vai depender muito da potência de um micro-ondas pro outro Eu vou colocar mais 30 segundos Se caso precisar E esse é o resultado após um minuto de micro-ondas Então ele está um pouco mole Porém consistente Eu vou levar ele mais 30 segundos ao micro-ondas Daí vai ficar perfeito para virar em um prato e se deliciar Já ficou prontinho Agora eu vou levar para gelar um pouquinho Depois eu vou mostrar o resultado final para vocês Então tirou do micro-ondas Deixa ele um pouquinho fora Depois leva para a geladeira Deixa ele gelar Porque pudim tem que ser bem geladinho, né? E ficou pronto o pudim Olha só que lindo, gente Ele fica perfeito esse pudim Eu fiz nessa caneca pequena Que nem eu mostrei para vocês E fiz em uma outra Que ela é maior, tá vendo? Caso vocês não tenham Dá para poder fazer um pequeno e um maior Ou então três desse tamanho Esse daqui eu ainda não tirei de dentro Olha só, ele fica soltinho dentro Não precisa se preocupar É só virar a caneca E deixar que ele vai sair Não se preocupe Porque não gruda na caneca, tá? Agora eu vou tirar um pedacinho aqui Para mostrar bem espertinho para vocês E olha a consistência desse pudim, gente Uma sobremesa prática, rápida e deliciosa, né? Sem contar Fica super cremoso Com furinhos Igual o pudim normal que vai no forno Lembrando que o tempo Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo É só seguir certinho Que você vai fazer esse pudim E tirar de letra aí Porque ele é muito, muito prático de fazer Quem quiser pode estar fazendo também de chocolate É só utilizar todos os ingredientes Que eu coloquei aqui E adicionar o chocolate E misturar tudo junto Espero que vocês tenham gostado dessa receita Façam aí na casa de vocês Tira uma foto Me marque lá no Instagram Que ainda não me segue por lá Aproveita para me seguir Porque o link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Juntamente com todos os ingredientes Essa foi a receita de hoje Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau